Nova linha Estance Ameixa e o Priliné, é isso mesmo, gente, vocês estão preparados para isso? Super lançamento aí, Eudora, então, para o Dia das Mães, ciclo 5 de 2024, junto com o novo Diva, também falei aqui no canal, bom, marca a data aí, ciclo 5 de 2024, ele começa dia 13 do 3 e vai até dia 2 do 4, tá, gente? Então, se você já ficou doidinha para essa linha, olha, logo mais vai estar aí, vou falar tudo sobre ela, mas antes, inscreva-se no canal, deixe o like para ajudar e compartilhe esse vídeo com todas aquelas pessoas que são curiosas, gostam de saber tudo antecipadamente, promoções, lançamentos e gostam da Eudora, tá? Deixe aqui nos comentários qual a melhor linha Estance para você. Bom, gente, vamos lá, ciclo 5, ciclo do Dia das Mães, vai vir essa nova linha, então, que é o Ameixa e Prilinéia, tá? A Eudora fala assim, ó, Eudora Estance apresenta Ameixa e Prilinéia, uma linha que une a suculência da Ameixa com a indulgência do Prilinéia, combinação para a rotina de cuidados da mulher Eudora, e ela vai ser roxinha, clarinha, tá, gente? Tá linda a linha, vem completinha, cheia de coisa que eu vou falar tudinho aqui, olha aqui, Estance Ameixa e Prilinéia, traz um equilíbrio perfeito entre sofisticação e cuidado. A fragrância combina a suculência da ameixa com a indulgência gustativa do Prilinéia, criando uma explosão de cremosidade e cuidado para a pele e uma fragrância floral envolvente e fascinante. Será que vai ser bom? O caminho olfativo, então, da linha vai ser um florental ambarado, que se eu não me engano é o mesmo caminho olfativo do novo Diva. Bom, vamos lá, as notas. Gente, saída temos Ameixa roxa, damasco e flor de laranjeira, que eu já amei essa combinação aqui. No corpo, lótus negro, orquídea, chocolate e Priliné, bem sensual, bem virudado. Olha, já estou até vendo isso aqui. E do fundo, nozes, leite de avelã e âmbar, tá gente? Será que vai ser bom? As notas estão muito boas, né? Deixe aqui nos comentários o que vocês esperam para essa linha aí. Aí, eu experimentei aquela linha, a última que saiu agora, é Eudora Estance... Ai gente, eu não vou lembrar agora. É uma linha fresquinha que eu amei, adorei o cheiro. Bom, vamos lá. A linha promete pele perfumada, cicagem rápida, hidratação profunda e pele macia e desodorizada, tá? O que vamos ter nessa linha? Vamos ter o Fandem Hidratante Corporal de 180 gramas, tá gente? Eu não sei se... Não sei não, eu acho que não vai ser igual o hidratante normal, né? Vai ter alguma coisa a mais, porque para chamar diferente, né? Ele vai estar custando R$ 37,99. Vamos ter também hidratante para as mãos de 30 gramas, vai estar R$ 19,99. Daí vem o hidratante corporal de 400 ml. Vai estar na promoção, tá? De R$ 48,99 por R$ 41,14 do desconto aí. E tem um refil já de 350 ml. Vai estar custando R$ 37,99. Vamos ter Body Splash, né? Body Splash de R$ 64,99, 200 ml. Só faltou dar informações do Body Splash aqui. É verdade. Vamos lá. Vamos ter caixa de sabonete com 4 unidades de 80 gramas, que vai estar R$ 27,99. E vamos ter também sachê vendável, que é aquele de 7 ml. Que é de experimentação. Se você quiser comprar, vai estar à venda também. Se você quiser comprar, antes de comprar o de 400, por exemplo, vai que você não goste, o chassizinho, vai estar R$ 1,99. Aí vamos ter um presente para o dia das mães, que é o combinho, que vai ter o hidratante. Vai ter o hidratante de 400, mais o funding de 180 gramas, numa caixinha, tá? Ele vai estar de R$ 86,98 por R$ 69,98. Economia de 19% aí. Vamos ter o combo daí, que você pega o hidratante de 400, o Body Splash, mais uma caixa de sabonete e uma caixa presenteável da Eudora. Vai estar de R$ 141,97 por R$ 113,97. Economia de 19%. E vamos ter o presente do creme de mãos, tá, gente? Creme de mãos, que vem mais uma sacolinha. E você vai pagar de R$ 19,99, que é o valor do creme de mão normal, por R$ 14,99. Olha a vantagem. Você está comprando o creme por R$ 14,99, está ganhando 35% de desconto aí e ganhando a sacola ainda. Então, super compensa. Gostei. Eu acho que essa linha vai ser aquela linha docinho, agrada geral, sabe? Gente, eu já quero. Quero experimentar, porque a ameixa é uma nota que eu adoro. Então, deixa aqui nos comentários que eu souber a opinião de vocês dessa linha. Quem já ficou doido aí pra experimentar, deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de uma ação. É Silcio Santos, é D-Line Oficial, segue lá. E até o próximo, então. Tchau.